Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui os melhores treinos para fazer em casa, que vai ajudar a deixar suas pernas mais grossas e definidas e aumentar os glúteos. Então são exercícios que dá pra você fazer em casa, pois são bem fáceis e que tá me dando um excelente resultado. Esse aqui é o meu antes e depois, gente. Depois dessa quarentena eu passei a fazer treinos em casa e resolvi também melhorar minha alimentação. Tô trazendo vídeos aqui pra vocês de minha rotina alimentar, fazendo reeducação alimentar. Então esses vídeos servem de inspiração pra você também passar a ter hábitos mais saudáveis. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores de treino e de alimentação saudáveis, vou deixar o link da playlist aqui na descrição pra vocês conferirem. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificação pra quando saem mais vídeos novos vocês não perderem. Deixa o seu gostei pra me ajudar com a divulgação. E agora vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.